O orçamento da União Europeia precisa de verdadeiros recursos próprios, de receitas genuínas. É inaceitável a distinção entre contribuintes líquidos e beneficiários líquidos, quando todos os Estados-membros beneficiam do orçamento da União Europeia e beneficiam todos ainda mais do mercado interno. Aliás, os denominados frugais são os que mais beneficiam do mercado interno da União Europeia. Nós já temos um orçamento pequeno, cerca de 1% do rendimento nacional bruto, um orçamento em dificuldade face à reduzida flexibilidade para responder às solicitudes para estar em consonância com as expectativas e os desafios globais que nós queremos resolver. Um orçamento que, portanto, precisa de receitas e há princípios básicos para essas receitas. Nós não podemos sobrecarregar os cidadãos da União Europeia com mais impostos. Nós não podemos sobrecarregar as pequenas e médias empresas. Quem não paga deve pagar. E aqueles que mais beneficiam do mercado interno são aqueles que também mais devem contribuir. E, por isso, este relatório que apresentamos, com sugestões de novas receitas para a Comissão Europeia analisar, tem estes princípios e pretende ainda que, em simultâneo, haja justiça fiscal, haja em simultâneo também uma maior concorrência, uma concorrência mais leal e mais justa. Por isso, por exemplo, a receita para o Fair Border Mechanism, para dar mais concorrência às nossas empresas. A taxa sobre as transações financeiras e sobre as criptomoedas. Receitas também que queremos de soluções e a que denominamos receitas com base nas estatísticas da União Europeia, o BFIT, tudo exemplos de soluções de novas receitas com os princípios que aqui referi. E não tenham medo. Não tenham medo porque, para termos novas receitas, o processo tem que ser justo e tem de envolver. É que esta é a decisão mais complexa que termos na União Europeia. A União Europeia implica unanimidade no Conselho e depois a ratificação de todos os Estados Membros, leia-se Parlamentos Nacionais, segundo as normas constitucionais de cada Estado Membro. Sempre defendemos as novas receitas. Temos agora razões muito mais fortes para as defender. É que não podemos penalizar as próximas gerações. Temos agora o Next Generation EU, que deu origem aos planos de recuperação e resiliência. Pois bem, a partir de 2027, o custo da dívida no Orçamento da União Europeia será de mais de 15 mil milhões de euros por ano, cerca de 10% do Orçamento. Se não tivermos novas receitas, das duas uma. Ou temos um corte no Orçamento da União Europeia, ou então nós teremos a obrigação dos Estados Membros contribuírem com mais receitas, significa mais transferências nacionais, isto para aqueles que não querem estes novos recursos próprios. Nós queremos proteger os cidadãos e o seu futuro. Seria inaceitável penalizarmos as próximas gerações e, por isso, a defesa deste relatório. Legenda Adriana Zanotto